Um minuto e eu quero fazer uma pergunta polêmica. O Flamengo hoje é melhor que o Atlético? Porque eu acho que não. Tá jogando também Vinícius Gris ou Vinícius Crise. Flamengo hoje joga melhor que o Atlético? Ô, Paim, primeira coisa... O Flamengo hoje não joga melhor que o Atlético, Paim. Não joga? Não. Não tem jogado bem, não. Faz muito tempo que não joga bem o Flamengo. Então não dá pra ficar com tanto medo dos duelos contra o Flamengo. Não, é um ótimo time, né? Individualmente eu acho o Flamengo melhor que o Atlético. Mas coletivamente hoje tá passos atrás. Aí, eu concordo com o Vinícius Gris, que hoje não foi Vinícius Crise. Vamos voltar pra tela da...